Esse aqui eu não ouvi pouco, cara É, ouvi pouco É, uma galera paga um pau pra esse podcast Então, mas eu ouvi pouco, não me pegou assim, sabe? E outra pergunta muito importante que eu queria saber É como é a tua playlist, o que que tu escuta? Fala aí as musiquinhas do... Hoje quando tava no carro, qual música tu escutou? Eu ouvi... Tava ouvindo podcast agora É, podcast Ontem tava ouvindo História Pros Brothers Aí, ó É, podcast Pega esse corte Hoje tava ouvindo mais um de empreendedorismo e tal E de escutar, cara Eu baixei pouca coisa aqui, mas eu até te falo O que que tem baixado aqui? Pouca coisa, porque eu vou pegando e vou ouvindo Mas de música Deixa eu falar aqui O que que tem? De música, ó Tem pouquíssimos álbuns aqui MC Pipoquinha Tem um álbum que chama... Ó, tem Seu Jorge Que tocou ontem, não foi no Coldplay? Ontem não, né? Nesse final da semana passada Isso aí É Tem Sabotagem Sabotagem Tem Criolo Tem Clube da Esquina Tem... É legal que ele não tá falando uns, né? É, ele tá falando uns Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui o que tem Aí, ó Tem o... Native Dancer Que é um cara que morreu Eu chamo Wayne Shorter Que quem me indicou Foi o... O filho do Milton Nascimento Augusto, que é meu amigo Que o Milton gravou com ele nos anos 70 Esse disco foi muito influente lá nos Estados Unidos Pros músicos americanos E qual é o estilo dele? Cara, é meio jazz Mas é o Milton Cantando com esse cara, entendeu? Então, esse aí eu ouvi É Esse cara morreu, acho que Faz umas duas semanas Morreu mês passado Native Dancer É Que influenciou muito, muita gente Lá fora Músico grande, sabe? E podcast? Além de história pros brother Podcast? Nossa, porque ele largou o celular Se os caras pegarem de novo A gente vai fazer um quadro novo Aqui no meu caso Abrindo sua playlist Abrindo seu playlist E abrindo o seu celular Depois vai abrir os directs no Instagram Vou falar aqui, ó Vou falar alguns aqui Vai Bom, gringo Tem o Joe Rogan Joãozinho Joãozinho Joe Tem um de De Política e tal Que eu ouço Mas não ouço Qual de empreendedorismo Que tu falou que tu tava escutando Enquanto veio pra cá JJ JJ É o do JJ, né? É Tem um que chama Xadrez Verbal Que é mais de política Isso é um clássico também Esse Xadrez Verbal Tem um deles também Que chama Fronteiras Invisíveis do Futebol Que é muito legal Que é de história Mas Linka pelo futebol Que massa O História em Meia Hora Que é do Vitinho, né? Tem um muito legal Que chama Budocast Tô ligado Budocast Eu participei até Tem o Um que chama Jujubacast Que é Do Review de Jujuba, né? É Muito fã de É engraçado É Tem Eu fiz um podcast Na pandemia Que era o DMI Podcast Ouvir, inclusive Como é que foi? Foi legal E agora me chamaram Pra fazer um Vou fazer Eu te falei, né? Semana passada É pro Players Tribune Ah, sim, sim Vou fazer É Com atletas Deixa eu Não tenho vontade De fazer uns podcasts Com as palavras Completamente Nada a ver É O DMI Era só Ninguém de luta Pesca e Animais selvagens Ninguém tinha O Leandro Silveira Que é Do Instituto Nossa Pintada Só essa galera Nada a ver É Tinha um Que eu Foi o primeiro Que eu ouvi Um dos primeiros Lá da URGS Lá da sua terra Que chamava É Fronteiras da Ciência É Discoteca básica Esse é muito bom Pô, velho Tem um Fãzasta Esse podcast É bom É bom Ele pega um álbum E conta a história do álbum É irado O cara tem uma voz Muito boa Também É É Importante Mas é uma voz Mas é aquela voz Era o cara da BIS Lembra daquela revista A BIS Eu acho que era O editor dela É Do Zero ao Topo Que é um de empreendedorismo Também É Tem um Um G4 Que é de empreendedorismo Que até o seu sócio Falou pra mim Também É Que mais Tem um que chama Petit Jornal Que eu já vi Semana do Presidente É legal pra caramba Falou de histórias De todas as presidências Você viu Ouviu esse da Folha Legal O do Fábio Gurgel Que foi meu professor Olha aí Um do Jordan Peterson Que chama Making Sense Esse aí é do Sam Harris Sam Harris Desculpa Não do Jordan Peterson Eu ouvi outras coisas Sam Harris Esse aqui eu ouvia Do Tim Ferriss Não tenho ouvido Esse Tim Ferriss Eu ouvi pra caralho também Esse aqui também A galera do Sul Lá Tribo Forte Não Existe Mais Que é de dieta Do Rodrigo Polesso Realmente é um cara Que susta muito Eu tô impressionado O Erico Rocha Esse aqui eu participei O Mesa Quadrada Que é lá da Empiricus Esse aqui acho que é Do Jordan Peterson The Intellectual Dark Web Podcast O Flow Também participei Já Joe Rogan Esse eu nunca ouvi Dragões de Garagem Mas é de Ciências É muito bom Dragões de Garagem Esse aqui eu também Ouvi uma coisa ou outra Mas é de muito específico Científico Chama Found My Fitness De uma mulher Que vai sempre no Joe Rogan Que chama a doutora Rhonda Patrick Mas ela É muito Ela entra muito a fundo Em estudo Em paper Então Consegue ouvir todos Os episódios Completos do Joe Rogan Consigo Cara Eu ouvi poucos Parcelado assim Quatro dias Tem o do Joe Jordan Peterson Esse aqui eu não Eu ouvi pouco É ouvi pouco É que Uma galera paga um pau Pra esse podcast Então Mas eu ouvi pouco Não me pegou assim Sabe Hardcore History Esse cara Eu acho que Ele é o maior podcast De história Que existe assim São episódios muito Muito longos E acho que ele acabou Acho que hoje em dia Ele não publica mais Abertamente o podcast Acho que hoje em dia É tipo um Patreon Algo Pode crer Mas é São Sei lá O cara fala sobre Os mongóis E aí é Sei lá Episódios Cinco horas É cara Cinco horas Dez episódios Cinco horas Mas eu ouço na boa Sabia Porque eu ponho no carro Cara E vou ouvindo Aí paro Aí volto Continuo ouvindo É Tem que parcelar Não dá pra ouvir Esse do JJ Do JJ Eu vi uns Cara De uns atletas Que eu acho O atleta mais curioso Que tem Mas eu acho Os caras muito Sinistros mentalmente Cara Muita gente tem preconceito Até mais Né Que são os bodybuilders Tá ligado Ah só porque os caras São gigantes Mas os caras São muito sinistros Tanto que esses caras Sempre são foda em alguma coisa Sabe quando eles param Porque cara Para o cara conseguir fazer O que os caras fazem com dieta Com alimentação É só ver o maior exemplo de todos É o Arnold O cara já era rico antes Com mercado imobiliário Não Os caras são muito bizarros Porque treinar Os caras treinam duro Igual qualquer atleta treina Mas os caras ainda tem um negócio Cara Da alimentação deles É muito restrita É forte lá no sul Cara Tu acha que é o tipo de atleta mais Que tem as melhores cabeças Assim É um dos mais disciplinados É MMA tem um negócio Da Da integridade física Que é foda né Então É Mas o O bodybuilder tem o negócio Da dieta Cara Que é foda É muito restritivo Você não pode comer nada Cara E tem uma parada Em comum Entre MMA e bodybuilder Que a grande A maior probabilidade É de tu te fuder né Tipo assim Tu não ser bem sucedido Sim Porque não é um esporte Tipo assim O Sei lá O futebol Tu ainda tá mirando Em alguma coisa Tem uma chance De tu Sim Agora pô MMA são poucos Que Sim É o futebol Queira ou não A peneira é muito maior Mas assim Acho que de estatística Deve ser até parecido né De estatística Porque é muita gente Tem tantos jogadores de futebol É dos que vão Mas é O negócio do futebol É que assim Tem porrada de time É isso é verdade Muito time E cada time tem 22 né Ele tem as reservas Então assim Pra você titular Vamos dizer Cara tem muito time Top no Brasil Muito time top Na Espanha Estou falando dos melhores Na França Na Inglaterra Entendeu Então assim Você tem opção A arte bandeira é muito maior Mas é isso que você falou É difícil entender proporcionalmente A arte bandeira é muito maior Olha só Queira ou não Queira ou não A arte bandeira é muito maior Mas é isso que você falou Obrigado.